Muu chegando aqui com mais um vídeo no canal, desta vez trazendo a gameplay aqui de Lake Vamos jogar, vamos ver aqui qual que é a pegada do jogo, eu tô trazendo aqui a versão de PS5 E só pra dar uma introdução aí de como que é o game, pelo que eu entendi A gente vai jogar ali, começa o game no dia 1º de setembro de 1986 A gente assume o papel da Meredith Weiss E ela é uma mulher de meia-idade que tá de volta pra cidade natal dela, que é no interior, a cidade mais pacata, mais calma E ela sempre, nessa vida adulta dela, morava numa grande metrópole ali, numa cidade grande no caso E agora tá voltando aí pra sua cidade de origem, pra assumir o papel ali, pra ajudar o pai dela temporariamente Com as tarefas de carteiro que ele trabalha na cidade ali, natal da nossa personagem Então meio que ela tá saindo da vida agitada dela na metrópole, pra dar uma força pro pai dela no interior E assumir ali um pouco as funções que ele tem de carteiro na cidade E a gente vai descobrir um pouquinho mais, porque disso né, dela ter que ajudar o pai dela E a gente vai descobrir isso aqui jogando O jogo tá em português aqui, legal né, pelo menos as legendas, tá aqui em português E é isso ó, versão de PS5 né, tem os controles aqui do PS5 Então vamos lá, vamos começar o game Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, comente também E bora pro jogo E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, voltando aqui, já vamos começar, né, distribuir aqui a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí tem o lago aí, né, que dá o nome ao jogo, bem bonito aqui o visual, né. Tá bom, Frank, fica quieto aí um pouquinho, o visual aqui bem legal, né, a cidade aí no Oregon, então vamos lá, vamos continuar aqui e vamos entregar aqui a correspondência, né, vamos lá. Vou ficar quieto aqui pra vocês curtirem do gameplay, sem eu falar muito por cima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, voltando aqui, caramba, agora a gente descobriu, né? Os pais da Meredith foram tirar umas férias pra Flórida, pô, foram aproveitar e a filha vem aqui, meu, assumir a função do pai, caramba, hein? Aí sim, que filha boa, hein? Tipo, meio que descansar, mas tá trabalhando também, né? Só muda que ela tá num ambiente mais calmo aqui. Vamos lá, a gente tem aqui, a gente recebeu aqui as correspondências, vamos pegar aqui o nosso caminhão, é legal, que agora a gente vai poder dirigir ele, eu acho. E vamos entregar aqui a correspondência, né, na casa da galera aí, vamos ver, né? Vamos, agora sim, vamos jogar aqui e entregar aqui as cartas. Vamos lá, eu vou ficar quieto aqui nessa parte, se tiver alguma coisa interessante eu comento aqui com vocês, mas vamos lá, vamos curtir o game aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ops, left the package in the truck. Ops, left the truck. Can I help you? Hello, here's today's mail. Hmm, new in town. Your face looks familiar. Well, I grew up here and then left for college 22 years ago. 22 years ago, back when they called me Nancy Sinatra instead of Nancy Reagan. So now you're back, huh? I know what it's like. In fact, this is only temporary. Yeah, that's what I said too, a long time ago. I wonder if it's going to rain today. It's been raining a lot lately. E aí pessoal, voltando aqui, fizemos a nossa primeira entrega aqui no mercadinho, pegamos o pacote ali. E é isso, vamos fazer as outras entregas. Legal que tem o ícone ali no mapa, né? Quando é os pacotes e quando é só carta, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui com as entregas. Terminando aqui eu volto pra comentar com vocês. Então vamos lá, vamos curtir o game aqui. Espero que vocês estejam curtindo aí também. Nossa, eu coloquei aqui, ó. Bloqueei a passagem dos caras. Caramba, mano. Causando trânsito aqui na cidade. Então vamos lá, vamos continuar aqui. I remember this as the old Sugarman place, but the envelope says McGill. Must have moved away. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. And there's Stan's diner. Wait, it's called Moe's diner now? Oh, that's heavier than I thought. Meredith Wise, as I live and breathe. Come here, hon. Oh, now, let me look at you. My, oh, my. A few lines here and there. And the occasional gray hair. But, my gosh, it's you, all right? Wow, Maureen. Long time no see. I feel so old. Oh, don't be like that now. It suits you. Age only makes a person more distinguished, is what I always say. To the mirror. To the mirror. Now, come here. Tell me everything. But, Maureen, I do have work to do. I know you're busy, hon. Little Bird told me all about your temporary mail job already. News goes around pretty quickly around here. So, coffee? Something stronger? I warn you. I will not take no for an answer. Coffee sounds good. Thanks. Two coffee. Coming right up. And one piece of blueberry pie, if I remember correctly. You had one almost every afternoon after school at one point. Oh, you know me too well, Maureen. Always have, always will. Ashley? One blueberry pie? All right. I'm just looking around and trying to find me. And, Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm going to take my break now. You're a real trooper. I'm going to take a chance to ask me. I don't know, but, uh, you're all right. Ashley? Oh, sweet Mary. What are you doing? Ugh. Is everything okay, hon? Yeah, no, but that's 35. It's all right. He's out there. Oh, Lord have mercy. Maybe you should check that out. Honestly? First the roof and now this? Ugh. That poor kid is like a disaster magnet. I'm sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything. You hear? Don't be a stranger now. No? All these busy people. Hurry. All these busy people. All these busy people. Hurry. Tchau, tchau. I'm actually enjoying this. Ah, the mighty Ambrose River. Here's your mail. Ah, the mighty Ambrose River. Well, hello there, big cuddly guy. Oh, look, Genevieve, a new mailman. Hello there. What's your name, then? Well, I'm not a mailman, exactly. I'm Meredith Weiss. Heavens, I meant no offense. It's just that mailwoman doesn't sound right, does it, Genevieve? Weiss, of course. You're Emily's girl, aren't you? Oh, this is Meryl Weiss, Genevieve. She used to live in town years and years ago. 22 years to be exact, but who's counting? Has it been that long? That's almost two Genevieve's ago. Calm down, Genevieve. You're going to live forever. She isn't, but shh. You do remember me, don't you? How could I forget Miss Mildred Jenkins and her cats, of course? Seems like they've multiplied. Yes, I do like cats. Is that such a crime? So what if I have slightly more of them than I used to? Like Genevieve here, and Thomas, and Oliver? Anyway, did you have a package for me, then? Yes, here you go. Ah, thank you, dear. Looks like another gift from my son. Still doing everything to get into my good graces, except actually drop by. Well, anyway, gotta run. Run along, dear. Give Emily my best. Goodbye, Miss Jenkins. Genevieve. Meow. In a few days, I won't even need that map. Oh, my God. I'll just reach out to you. Bye. Oh, my God. I'm so sorry. I'm so sorry. I love you, sir. Bye. Bye. I didn't bring the package. What on earth did these folks order? Hi there. I've got some mail for this address. You're not Frank. I'm Meredith Weiss. I'll be delivering your mail for a while. And Frank just gave you the keys to the goose? The goose? Yes. Your white and wobbly van. Duh. I'm Lori. I'm Providence Oaks Mechanic. And I'm the one who keeps the goose running. Well, Thomas is my father. Does that count? Thomas! Yes, that surely counts. My father has been teaching me since the day I was born. There is no one better in PO than me. And I have to get back to work now. But I suppose you may drive the goose. On one condition. If there's ever anything wrong with it, you bring it back to me, yes? All right. All right. I promise. Good. Perfect. Did Frank tell you about the radio? No. It currently only receives the local station. Plus, sometimes it cuts out altogether. If that happens, just give it a big old bang on the dashboard and that should fix it right up. I'm working on it. I promise. Okay. Thanks, Lori. No problem, Miss W. See you. Thanks, guys. See you. O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Great! I'm reading lots of books in the sun. I also went on a beach walk and I saw baby turtles hatch. Oh, I'm almost out of coins. I'm calling from a bar and Dad's ordering a margarita again. Talk soon! Hmm, let's see what's on TV tonight. Previously on Bon Appetit. Has anyone seen Henri? Yeah, he's in the kitchen, unpacking the new tableware. Henri! Did someone call me? Bom pessoal, voltando aqui, vocês viram que a gente encerrou aqui o nosso primeiro dia de trabalho. Já estamos iniciando aqui o segundo dia. A gente fez todas as entregas, depois a gente foi pra casa. A Meredith falou ali com a mãe dela, né? E é isso, espero que vocês tenham curtido aqui essa gameplay de Lake. O jogo é bem tranquilo, né? Bem de boa. É um jogo assim pra relaxar mesmo, apreciar a história ali. O ambiente aqui que a gente tá, né? Até eu acho que essa é a intenção do game. Dar aquele ar assim de interior, de um ambiente mais calmo, né? Relaxante. E é isso, espero que vocês tenham curtido essa gameplay, né? Esse início de gameplay. Recomendo o jogo aí pra vocês, se vocês quiserem um jogo assim bem tranquilo pra jogar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, comente também. Tamo junto, valeu e... Fui!